Edson e Rosilene tem uma banca na Feira da Madrugada em Goiânia há mais de 10 anos. Mas por conta da quarentena, tiveram que parar as vendas. Só as contas que não param de chegar. A feira parou, né? Já tem mais de 40 dias que a gente está sem trabalhar. E aí as contas não param, né? Água, luz, não tem como a gente, como se diz, ficar sem trabalhar. O drama é ainda maior porque nem o auxílio emergencial de 600 reais o casal conseguiu receber. O pedido foi negado. Eu comprava em Campinas e uma certa loja lá usou meu CPF e tirou muitas notas no meu nome. Então eu estou com problema na receita. O casal mora aqui em Trindade. E para amenizar um pouco essa perda no período de pandemia, eles começaram um novo negócio. Estão produzindo máscaras, tem de TNT, de tecido, com estampas. Tudo é feito aqui mesmo, na casa da família. São mil máscaras produzidas todos os dias. E os trabalhos aqui seguem a todo vapor. Tudo que é produzido é vendido pela internet. E foi numa dessas negociações que veio o prejuízo. Edson e Rosilene foram vítimas de um golpe. Eu postei nas redes sociais o anúncio das máscaras. Ele entrou em contato comigo muito interessado. E a gente, a princípio, ele disse que ia sacar o dinheiro e pagar. Neste áudio, o golpista diz que o cartão dele foi bloqueado. E pergunta se pode pagar via transferência bancária. É que eu estou com um problema aqui, que eu fui no banco sacar dinheiro. Meu cartão está bloqueado. Eu não sei como é que eu vou fazer agora. Qualquer coisa, você aceita transferência, tem contra o banco, vou poder transferir para você. Ao todo, foram 500 máscaras. Um prejuízo de R$ 375,00, que para muitos pode parecer pouco. Mas para quem está sem renda alguma, faz uma diferença e tanto. Para muitos pode ser pequeno. Mas para quem está parado, porque a feira está tudo parada, é um prejuízo grande para quem está sem trabalhar. E começou agora de novo. Agora, além da revolta e do prejuízo, fica a lição. Eu vou ficar mais esperta agora. Não vou vender mais com transferência. Só dinheiro na mão.